Boa noite, queridos alunos da terceira série. Faremos uma pequena explanação sobre os conteúdos estudados nas aulas do dia 23 de março e 25 de março. Esses conteúdos foram Conceito antropológico da cultura, a desnaturalização dos costumes. Também, outro conteúdo estudado nas nossas aulas foi o Conceito antropológico de cultura, a mídia e as comunicações. Então, nós faremos uma pequena explanação sobre as tribos urbanas, caracterizando, então, dentro do que foi estudado, sobre a desnaturalização dos costumes. Então, nós vamos ver o que seriam, então, as tribos urbanas. As tribos urbanas, elas se caracterizam pela prática de costumes não tradicionais, constituindo a organização de interesse comum, visando seu bem-estar e quebrando os paradigmas das sociedades tradicionais. Percebe-se que esses grupos, eles não querem espalhar o ódio. Então, dessa forma, as tribos urbanas podem ser vistas como uma construção de identidade de muitos, para os nossos jovens, no início do século XXI. Por quê, gente? Porque muitos desses valores, desses grupos urbanos, são incorporados à cultura e à ideologia dominante. Ao mesmo tempo, então, a gente percebe a formação dessas identidades de velhice. E essas identidades de velhice são cada vez mais influenciadas pela indústria da cultura e pelas tecnologias de informação. Com isso, eles constroem formas alternativas de contestação dos padrões culturais dominantes, criando uma mistura de múltiplas manifestações que caracteriza a cultura juvenil deste início do século. Então, eu espero, que vocês tenham entendido o assunto, pois foi assunto que vocês já fizeram atividades e também já assistiram alguns vídeos. Então, nas nossas próximas aulas presenciais, que eu espero que seja breve, nós faremos a retomada do mesmo. Muito obrigada. Queridos alunos, depois de vocês terem assistido o vídeo de Leandro Karnal, e repetindo um pouquinho, eu quero fazer uma pequena colocação. E, realmente, nós estamos isolados fisicamente. Mas, vendo o lado positivo desse isolamento, seria muito oportuno, seria um momento para nós refletirmos quais são os valores que estou conduzindo na minha vida. As informações virtuais são muito importantes, mas eu não posso deixar que elas moldem o meu paráter. Elas definem a minha personalidade. Um momento, então, de rever conceitos, focar nas atitudes, o que realmente é essencial. Bom, meninas, aqui seria apenas uma alerta para a gente, para ter todo o cuidado e saber utilizar de maneira equilibrada os veículos de informação que nós temos a todo momento ao nosso redor. Assim como a indústria cultural incentiva a todo momento ao consumo e na escala, nós temos que ter esse senso de equilíbrio. Para todas as informações que nós recebemos, pelo nosso WhatsApp, pela nossa internet, informações, às vezes, que chegam totalmente fragmentadas. E isso faz com que impacte o nosso diálogo e dificulta a nossa comunicação com os nossos, comunicação entre indivíduos, principalmente a comunicação entre as pessoas, entre os colegas, entre as famílias. Então, isso dificulta o desenvolvimento das nossas ações democráticas. Então, tentemos equilibrar todas essas informações e filtrar o que é uma informação séria e o que não é uma informação séria. Bom, depois de vocês terem lido esse fragmento de texto, que tem uma noção um pouquinho sobre a indústria cultural, depois de ter refletido, pensado, depois de ter feito a correção, eu quero apenas colocar para vocês uma orientaçãozinha. Nós devemos ter muito cuidado ao receber tantas informações fragmentadas, porque, às vezes, elas vêm incompletas por seu conteúdo e também, às vezes, elas são destituídas de uma informação séria e segura. Então, uma alerta para a gente. Vamos filtrar as informações que nós recebemos a todo momento, principalmente pela internet, pelos nossos celulares, pela mídia em si. Então, nós temos que filtrar essas informações, tendo um foco para o conteúdo verdadeiro das mesmas. Então, nós temos esse cuidado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí